Mas você ficaria com o rapaz? Não, eu não sei. Não, você diz o que é ficar, ficar o quê? Não, 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 ela sabe que não, não. Rale-rola, rale-rola. Mas ela é tirar uma casquinha, como a que tirou do... Rale-rola, rale-rola. O que? Rale-rola. Não, tá doida? Eu acho que ela tirou casquinha na hora do clipe, se... Mas peraí, mas peraí, mas vocês então nunca, tipo, são virgens? Vocês nunca tiveram relação com homem? Não, nunca. Nunca, nunca. São virgens? E ninguém acredita, se eu falar uma coisa assim, gente, pode julgar, pode... Muita gente, agora é sério mesmo, pelos meus filhos. Muita gente vai falar assim, ah, mentira. A gente pode fazer até... Me leva no médico. 43 anos, que nós temos hoje, e eu sou virgem até hoje. Por Deus, sou virgem até hoje. Nunca tive um homem, porque eu não quero, a minha opção é essa. Eu gosto de meninas. Sempre, todo mundo sabe disso, minha mãe, família, sabe. Acho que é a única virgem que eu conheço. Então, acho que você não acredita. Muita gente fala assim, mentira. Ah, deve ser para fazer... Não, não é. Gente, a minha opção é essa e pronto acabou. Vai dizer que a Thalita não foi eu, e aí? Mas aí não vai, aí não vai. Não, a minha esposa... Para, bebê. A minha esposa é tonta. É virgem de homem, pelo amor de Deus. Virgem de homem, calma. Virgem de homem. Ou você pode quebrar o dedo dela. Ou você pode quebrar... Calma! Calma. Virgem de homem, eu entendi. Eu entendi. Virgem de homem. Não, eu entendi. Virgem de homem. Não, virgem de homem? Ah, tá, virgem de homem. A PP? Que, neném? A neném tá fazendo, deixando dúvida no ar. Não, eu... Tu tá me queimando aí, cara. Não acredito na minha irmã. Para, gente. Para de... Agora, vocês estão falando, falando... E se tiver uma pessoa que era gay e desvira, vocês têm preconceito? Nunca. Não. Nunca. Mas você já viu alguém que desvirou? Já conheceu alguém que desvirou? Ó, já conheci gente que fala assim, ó. Já ouvi falar. Pessoas do meu lado, eu olho e falo assim, tá brincadeira comigo, né? Sei. Então, hoje eu não sou mais gay. Eu agora gosto de homem. Aí eu olho e falo assim, você tá brincando comigo, menina? Não, é porque hoje... Não, você quer dizer o seguinte, que você se decepcionou com as mulheres e você hoje tá optando por um homem. Aí, se você falar isso pra mim, tudo bem. Agora, você falar que desvirou... Porque tem gente que joga pedra mesmo. Isso não existe, gente. Não existe de virar. Não é igual tipo ela, como ela falou. Tem gente que chega assim e fala assim, ó. Você vê desde... Vamos dizer, cinco anos é gay. Uma mulher. Ah, eu gosto de uma mulher que tá ela beijando, daqui a pouco do nada. Não sou mais gay. Gosto de homem. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Então, você nunca foi. Não existe desvirar. Você concorda, Clara? Ou você nunca foi. Eu já vi alguns casos assim também. Desviraram? Mais de mulheres do que de homens. De mulheres que eram lésbicas e, do nada, começou a namorar com um homem. Não sou mais gay. Então, ela não... Ela era bi de mulher, eu sei. Eu acho que era bi, né? Então, é bi, gente. Não existe isso, gente. É bi. Só que a pessoa não quer assumir. Não quer assumir. Eu sou bi. Mas não é isso. Na verdade, o Bruno falou uma coisa muito certa. É muito difícil você assumir, primeiramente pra você. Isso. E depois assumir, encarar a sociedade e a família. Então, muita gente vive, né? E tem uma vida dupla. Não, mas se você já saiu do armário, você voltar pro armário de novo? Ô, Bruno, você conhece algum ex-gay? Masculino, não. Feminino, sim. Várias. Agora tá na hora com o bofe. Eu acho que são meninas que namoravam mulheres, né? E aí, agora, elas estão tendo relacionamento com o homem. Então, eu acho que tá muito mais ligado à bissexualidade. Então, sai. Eu vejo muito isso como um processo de autoconhecimento de cada um. É aquela coisa de você mergulhar dentro de você mesmo e você descobrir a sua verdade, o que você quer. Se aceitar. Mas é um processo muito difícil, Bruno. Ainda é muito difícil. Com toda essa abertura que a mídia deu, ainda é muito difícil, a gente sabe, de casos de pessoas que se suicidam. Isso. Principalmente os homens masculinos. É muito maior. As meninas são mais aceitas, é isso? É muito difícil levar essa vida dupla, né? E, principalmente, conviver com esse ranço da sociedade que diz, que insiste em afirmar que vocês foram por esse lado porque vocês quiseram. E o maior é que as vezes as pessoas sofrem da própria família. Isso que é a pior. Eu recebo muita mensagem de tanto mulheres, mais meninos e meninas, né? Pessoas mais jovens que acabaram de se descobrir e que estão sofrendo muito dentro de casa. É muito sofrido. Muito sofrido. Isso é a pior coisa. Já recebi uma mensagem. É importante vocês falarem isso. Uma senhora, uma senhora, ela se identificou, só não lembro o nome. Eu lembro da idade dela, tenho 46 anos, tenho uma filha, tenho uma sobrinha. O que eu faço, Pepe? A mãe dela não quer aceitar que é minha irmã, o pai não quer aceitar, o que eu faço? Ela quer morar comigo porque a família não quer aceitar. Na mesma hora, eu falei pra ela, a única coisa é, aceite ela, abrace ela como se fosse a mãe dela. Claro. Falei, desse jeito pra ela. Converse com ela, porque se você não conversar com ela, tem que ter diálogo. Se você não tiver diálogo com o jovem, gente, hoje, é como você falou, a pessoa mesmo se suicida. Pode se suicidar. Com certeza, isso é fato. É fato. Já vi vários acontecendo. É muito importante o que vocês estão falando, se você me permite, porque vocês são bem resolvidas com isso. Vocês tiveram o apoio da família, mas a maioria não tem. E é muito sofrido isso. A gente é muito acostumado com... A pessoa deprime, entra em depressão, se suicida. Oi, gente. Sou eu, Luciana de Mendes. Eu tenho certeza que você ama o Super Pop, ama o Luciano By Night, mas agora eu tenho uma novidade. O canal do YouTube da Rede TV está arrebentando. Está aqui, ó. Se inscreva já. Você vai amar. Manda este link para todos os amigos. Tem muita coisa nova, tem muito conteúdo que a gente acaba mostrando no programa gravado. Não dá tempo, né? Não tem o eu pelado. Isso eu vou te garantir que não vai ter, mas o resto está tudo de bom. Aproveita. Se inscreve no canal do YouTube da Rede TV. Vai ser demais. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muita coisa legal, dar risada. Então, é isso, hein? Estou te esperando aqui. Beijão para você.